Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Agora você, monarca, desde moleque, vai. Desde moleque. Desde moleque. Eu nasci em 1990, né, os caras... Eu comecei minha vida, velho. A vida de monarquia. Meu pai comeu minha mãe. Comeu minha mãe. Nesse coito aí. De ladinho. De ladinho, nasceu essa merda aqui. Ah, cara, é tipo... A gente contou essa história algumas vezes, né, do início do flow. Eu não sei. O que você fazia quando era moleque? Você queria igual o Igor. Punheta, certeza. Punheta, certeza. Mas você queria ser isso que você pensava? Você da internet, você famosão. Não, não. Na época que eu era moleque, nem existia internet, né. Tipo, não tinha esses sonhos. Você queria ser, tipo... Bombeiro. Bombeiro, é. Presidente, sei lá. Policial, cientista, né. Os caras queriam ser essa parada. Eu sempre... Eu nunca tinha muito... Acreditava muito no meu potencial. Eu achava que eu ia trabalhar no McDonald's, alguma coisa assim, entendeu? Graçado, eu também tinha a mesma nóia também. Então você é o monarca do ticaracatica. Exatamente. Eu fiz até... Estudei, fiz até o curso, velho. Do Mac? De marketing, né. Você era um puta instalador de antena, não é, né? Tu passou pelo processo, pra de fato... Pra fazer o marketing... Não, eu não cheguei a trabalhar no Mac. Eu... Lembra da Gordon no Rio? Você não vai lembrar da Rede Gordon. Eu queria trabalhar na Gordon. Ah, lembro sim, viado. Eu era menorzão, mas eu lembro. Eu ia assumir a parte de marketing, um grupo... O que que é a Rede Gordon? Gordon era uma lanchonete. Uma lanchonete. Ana, eu ia assumir. E aí a ideia era essa. Os caras falam do Rio como se a gente morasse. É, a gente sabe tudo. Não, eu falei Gordon com naturalidade que ele é de lá. Então aí eu tentei, fui fazer o negócio do Mac pra aprender, pra poder trazer pra Gordon. Eu me filtrei, olha que filha da puta. Só que quando a gente ia começar, falhou a lanchonete. Mas vamos lá. Olha que beleza. Puta bosta. Faz tempo que tu não vai no Rio? Faz tempo. Porra, eu queria saber se a Rico Lanches lá da Praça Sãs Penda existe, que eu gostava de lá também. Rico Lanches. Não, eu lembro da Poli Sucos. Poli Sucos. Poli Sucos também. Essa foi do Pânico e ia direto. Maravilhoso. Ali em Copacabana. Lembra? Poli Sucos, porra. Os puta sargadinho gostoso. É. Mas... Chique. É. Aí você queria ser do Mac. Ah, eu achei que eu ia. Porque eu não estudava, eu fiz supletivo, tá ligado? Eu sempre fui muito ruim. Eu repetia a oitava série, o segundo ano, o pezinho. Mas você já mandava o dedo de gorila ou não? O dedo de gorila? Não, não. Eu fui fumar só os 24 anos só. Eu nunca fumei. Na época que eu gravava vídeo de Minecraft e tal, eu era 100% sóbrio. Eu tenho a galera que reclama que, pô, estragou minha infância, era um drogado maconheiro e eu, criança assistindo você. Não, eu não era. Não era. Agora eu sou. Não era naquela época. Você jogava o Minecraft. Sim, sim. Você era fodido no Minecraft. É, eu fui um dos primeiros a fazer vídeo de Minecraft aqui no Brasil. Eu fiz aquele moleque lá também, que era da Nostop lá, como é que era o nome? O Lourinho. O Lourinho é muito foda, cara. O Minecraft também. Venom. Venom, o Resende. Resende. É, agora ele... É, sim. Na época. Na época era o Resende era muito forte. Sim, então o Resende foi uma leva depois da minha. Tipo, na verdade, uma leva depois de uma leva depois da minha. Começou eu, o Leon, o BRKS Edu, só que ele não fazia Minecraft. Ah, o Edu é demais, hein? Do Canadá. Sim. E aí, galerinha, Edu, tô aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Edu. Falei o Edu. Eu estou ligado que meu filho era o dia inteiro essa porra, velho. Pode cair. Então, esse foi um dos caras que começaram lá atrás. Como é que era o teu? Como é que era o teu? O meu era... E aí, monaco, aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Fodido, né? O meu era... Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal 3K. Boa, boa. Todo game. E eu mandei 3G, galera. Tá me zoando. E eu mandei G3. Tudo errado. G3 é outro bagulho aí, irmão. G3. Puta, o cara acabou com o negócio, meu. Puta que pariu. Caralho, esse cara, mano. Mas vamos lá. Isso era o rei do Minecraft. Que até hoje eu não consigo entender. Cara, ele era o rei do YouTube nessa época aí. É mesmo? É, em 2011. Felipe Neto, você era a maior chupa Felipe Neto nessa época? Na época, eu só perdia envios mensais para o Galinha Pintadinha. Caralho, velho. Em 2012, eu acho. Porra, fodido. Era o maior canal envio os mensais no YouTube. Que legal, cara. Era de games. Sempre com o Monaco. Era Monaco, era Monaco. Sim, começou com Monaco. Aí eu fazia vídeo de jogo. Fazia Minecraft, outros jogos, lançamentos, essas paradas. Só que aí em 2015, eu comecei a meio que falir. Eu fali de algumas formas. Porque eu não estava muito... Sabe se você perde o tesão de fazer a parada? E aí eu sentia que eu estava conversando com uma audiência muito jovem e eu não conseguia falar sobre as coisas que eu queria falar. Sabe? Eu tinha que meio que ser um... A Xuxa. Eu entendi. Falando só para baixinhos. Não posso falar das coisas que eu quero. É o Júnior, né? O Júnior da Sandy. O cara quer evoluir, mas está preso a molecadinha. Que demais, cara. Eu te entendo. E aí eu estava muito frustrado. Tipo o Yud, né? Tipo o Yud, é. Só que tu não ia nos puteiros, nas paradas. Não. Não. Não, imagina. Quase nada. Era igual eu. Mas aí eu... Como eu perdi esse entusiasmo e o YouTube também foi mudando, teve uma época que eles criaram o YouTube Gaming. Porque antes o Gaming era só YouTube. Eu lembro. Não tinha o YouTube Gaming. O que eles fizeram? Eles separaram o algoritmo. E aí eles meio que mataram um pouco. Não mataram, mas diminuíram muito a força do Gaming dentro da plataforma. Entendeu? Então eu estava numa fase bem difícil. E eu fiquei bem desanimado. E aí eu meio que desistí. Larguei em mão. Larguei em mão. Eu até tentei. Tipo, eu fazia um vídeo, mas tipo 10 mil pessoas... Tipo, dava 10 mil views só. E foi fazer o quê, Monaco? Cara, aí eu abri uma produtora que era para fazer vídeo comercial, assim, curtinho, sabe? De 10 segundos e tal. Já para o YouTube. Já pensando no YouTube. Pensando no YouTube. Porque ninguém especializava nisso. Entendi. Você é um cara muito inteligente. Inteligente. Mas faliu, né? Muita merda! Foda-se, mas a ideia é boa. Tô ficando agora. Tô ficando maravilhoso. Tô ficando. O Monaco é... O Igor tá se cagando já. O Monaco é maravilhoso. Infelizmente, agora tem eu. Então eu não vou deixar falido. Boa. É, boa. Tá aí, ó. Mas eu fali também uma vez. Quem nunca, né, velho? Quem nunca, é verdade. Então o velho da van fracassei várias vezes. São várias mortes para ter uma vida maravilhosa. Ele fala isso, o velho da van. Tá, merda. Vai lá hoje no Flow, inclusive. Ele vai lá hoje? É, 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 é legal. Ô, o Luciano é mó gente boa. É gente boa. Eu vou te dar umas dicas do Luciano. Eu quero saber mais. Vou te dar. O Luciano é gente boa. E aí faliu a produtora. Quem é Luciano? Luciano Hang. Não, só conheço o velho da van. O velho da van. É, quem é mó da van. Cara, eu tenho uma história com ele. Rápido, só que a gente já volta. Tá ali um escopo ali querendo trazer. Traz aí, vó. Tem um prédio que vai sair a maior torre do Brasil. Vai ser lá em Balneário Camboriú. E ele é dono da porra toda. Eu andei de helicóptero com ele que eu fui lá fazer o evento e ele, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Puta tio Patinha mesmo, assim. Tipo, do caralho. Ah, esse terreno aqui, tá vendo aqui? Tudo aqui. Aí eu olhei e falei, caralho. Tô sabendo daquele prédio lá, rapaz. Vai ser o maior prédio do Brasil. Ele, já estou fazendo um do lado pra ser maior. Caralho. Caralho. E vai ter a Estado da Liberdade. É, mano. Em cima do prédio. Construíram o maior prédio lá. E ele falou, vou fazer um do lado. E vou fazer maior. Ó, hoje eu vou fazer a boa lá com o velho da Havan pra ele patrocinar os podcasts. Ele é bom, ele é boa. Verdade, ele tinha que patrocinar todos os podcasts. Igual o iFood. Não, ele é... Mas por que as empresas não estão copiando o iFood? Eu acho que é genial o iFood patrocinar todos os podcasts, cara. Eu também acho, velho. Eles devem estar crescendo a exposição da marca deles, assim, de um jeito absurdo. E essas outras marcas estão só perdendo tempo. Eles são muito burros, né? Os negócios de mídia, de marketing no Brasil, né? Eles demoram muito. Marketing no Brasil é foda mesmo. Porra. Os caras são... Eu não gosto de falar, mano. Eu falo bem. Mas os caras só querem botar os bagulhos na TV, irmão. Tu já saiu da TV? Não, mas é porque... Calma. Mas já tá melhorando. Calma que... Tá melhorando. Não, a gente tem conversado com alguns caras do meio mostrando também. Porque o lance é esse aí. Trazer o cara mostrar, funcionar. Quem é ligeiro já tá ligado que funciona, né? Sim, então... Mas tem um monte de marketing perdendo oportunidade. Não, mas não tá, não. Ah, vocês estão bem. Vocês estavam com o ragazzo. Deixa que quem tá aqui, sabe. Tá quietinho, entendeu? Tô ganhando. Porque quem ganha dinheiro? A maior cascata do mundo é quando o cara fala assim... Monarque, tô te ligando pra você ganhar muito dinheiro. Mentira. Ele quer tomar o seu dinheiro. Quem tá ganhando dinheiro não conta. Não... 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 Não...